Beleza, Puck? Hoje eu vou fazer uma coisa totalmente diferente aqui no canal, que eu acho que eu nunca fiz hoje. Então, tipo, você está pronto? Cara, eu estou meio gripado, com a voz meio zoada, mas eu estou pronto, cara. Já estava mandando desculpa para perder, porque é sempre assim. Enfim, hoje estamos aqui em uma corrida Pixelmon. Sim, uma corrida da Pixelmon. E, cara, pode escolher o seu lado. Tem o lado cinza e tem o lado vermelho. E que vença quem tiver mais sorte, não é nem o melhor. É quem tiver mais sorte, cara. Não é dúvida que eu vou para o cinza, velho. Então, demorou. Vou para o vermelho e quando você falar, está valendo. Uh, aqui tem um baú, cara. Uh! Ah, as Pokébolas! Bom, quando você falar, eu começo, hein? 3, 2, 1. Beleza, então. Nossa, já veio uma aranha aqui, velho. Ai! A Equipe Rocket aqui já encheu o saco. Boa, consegui derrotar a aranha. Oh, lembrando, tem que destruir todas as Lucky, tá? Não pode deixar faltando. Uh, a Equipe Rocket, cara. Oh, eu vou ter que derrotar essa Equipe Rocket. Beleza, falou. Sai daqui também? Boa. Só está vindo aqui a Equipe Rocket, galinha, zumbi. Está vindo tudo, mas não vem Pokémon. Bom, não é querendo dizer nada, mas já veio interessante aqui para mim. Ah, para mim só vem Equipe Rocket, velho. Beleza, eu vou começar só a abrir, só. Ah, mentira. Vai, 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 vai. Beleza, eu já consegui pegar? Não, não, isso não é nem compensa. Não, não. Até, eu tive azar. Cara, eu percebi que a Equipe Rocket roubou meu Poképhone, velho. Roubou seu Poképhone? Roubou? A Equipe Rocket levou? Não. Uou! Tá, eu tenho que só torcer para não vir a Equipe Rocket. Tá, eu estou com muita sorte, cara. Ah, mentira. Beleza, a Equipe Rocket eu não consegui pegar. Boa. Ô, agora a sorte está começando a vir para o meu lado, tá? Beleza, zumbi. Ai, 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 ai. O que você... Ah, o cara está pegando aí lendário, velho. Na real, eu não sei se você está pegando lendário. Eu só chutei, mano. Meu Deus. Você acha? O que você acha, cara? Cara, eu não sei, mas eu chutei. Mas eu estou pegando os Pokémon aqui da hora. Ah, cara, já é o segundo Creeper que destrói tudo. Ah, não, não, não. Uh, ele quase fugiu. Mano, eu estou tendo muita sorte agora, velho. É sério? Ai. Você está tendo sorte aí? Cara, eu estou tendo sorte. Eu sou a sorte. Então, você é a sorte mesmo, então. Eu quero só... Ah, por mim, você está vindo, bicho. Sai. Tá, eu esqueci aqui que... Bom, eu saio do PVP, mas o PVP não sai de mim, cara. Nossa, cara. Bom, eu posso fazer umas perifécias. Cara, eu estou... Não, não, mano. Eu estou muito feliz, cara. Eu estou muito feliz. Por que você está muito feliz? Nossa, eu estou muito feliz agora. Porque eu não vou falar, né? Não vai mesmo. Acertei, acertei. Ele estava fugindo, acertei. Ai, cara, bom. Eu já estou terminando a minha primeira parte. Estou fazendo o parkour aqui. E você? Você já está no parkour? Já fiz o parkour, mano. Eu sou insano no parkour, cara. Nossa, cara. Ai, que interessante. Não! Sai, sai, sai. Ah, eles estão roubando. Ufa, sumiram. Cara, você acredita que a equipe Rocket estava vindo roubar meus pokémons tudo aqui, velho? Mentira. Estou falando sério, mano. Eu não tenho por que eu mentir. Ah, eu só tenho uma coisa a dizer. O quê? O Ratatá me puxou para a luta bem no parkour, cara. Eu estou no Void. Ah, não, 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 não. Desbugou. Cara, eu vou pegar uma aqui que também pode ser um pouco interessante. Nossa, essa equipe Rocket roubou todos os meus pokémons agora, mano. Roubou mesmo? Ih... Ficou só o... Ai! Não, eles estão roubando os meus também. Nossa. Olha o pokémon que eu posso falar para você que veio três seguidas e eu posso escolher a melhor nature e foi a Ferromosa, cara. É sério? Sorte. Sério. É, ai, cara. Bom, eu estou com o pokémon mais rápido de todo Pixelmon, então acho que eu estou com um pouco de sorte. Está com o Buzzlard? Não, eu estou com o Regilek. Caraca. É a Regilek. Ah, cara, eu não aguento mais a equipe Rocket, velho. Eles toda... É a equipe Rocket, ela roubou meus pokémons e me puxou para a batalha com meus pokémons. É, então, eles são pilantras, eles fazem isso, eles têm que ganhar deles a batalha usando o seu, tipo, ele usando esse pokémon. Ah, eu já entendeu o que eu quis fazer. Bom, eu não sei mais falar, desculpa, velho. Desculpa, desculpa, eu já estou muito plenético aqui, velho. Tá, nossa, o urso polar na luta. Ai, morri. Acabei de pegar um pokémon muito interessante, velho. Ai, cara, se morre tem que voltar do início. É, tem que voltar do início se for de boa noite. Cara, eu vou mandar real. Eu tenho mais de um pack de pokébola. Mas eu não vou colocar na sua corrida, não. Acho que é bem mancado colocar no seu caminho, né? Por que pokébola? Pokébola? Estou com mais de um pack de luck. Ah, tá, você falou pokébola. Eu falei pokébola? Falou pokébola. Ixi, desculpa, mano. Eu estou... Ah, cara, de novo isso, velho. Ixi, o cara está buscando. Nossa, de novo. Beleza. Cara, eu já estou cheio desse Keep Rocket. Eu já estou acabando aqui o meu... Uh... Eu estou acabando o meu caminho, tá? Nossa, cara, sim. Vem um pokémon muito grande aqui que eu não consigo fazer nada. Ah, cara. Ah, não, não, não. Cara, eu já estou... Opa! Não, vai, 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 vai. Não, Buzzword. Eu consegui pegar. Eu estou tendo muita sorte. Sério? Aham, mas agora eu estou, tipo, numa briga muito insana aqui. Ah, cara. Pra ver se você encontrou um pokémon. Ah, cara, é o Keep Rocket. Ele vai cair. Ah, ele caiu no Void. Ah, sério, velho. O pokémon que eu queria caiu no Void, mano. Mentira. Caiu e a equipe Rocket está me roubando tudo aqui, cara. Eu só choro por você, cara. Ah, mano, para de ser assim, cara. Ah, morri de novo. Nossa, eu também. Nossa, eu vou ter que fazer o parkour de novo, cara. Pô, mas isso não é um problema. Até porque eu estou quase acabando aqui a minha corrida, cara. Então eu acho que é só seguir reto. Estou acabando. Como você está indo por aí? Ô, louco, eu estou... Falta um pouquinho ainda, cara. Não é possível. Você deve ter colocado o Lucky Block sim na minha ilha. Pior que não, cara. Eu juro para você. Bom, o parkour. Eu vou passar de primeira até porque é um parkour bem fácil. Eu sou o rei do parkour. E é só continuar abrindo aqui minhas Lucky Block, cara. Estou tenso aqui. Você está tenso mesmo? Estou. Cara, eu estou bem de boa porque eu acho que eu tive uma sorte razoavelmente legal. Eu consegui pegar alguns pokémons que eu sei usar, tá ligado? Então... Não, a maior dúvida... Eu peguei tanto pokémon bom que a maior dúvida é escolher qual que eu vou usar. Ah, não. Eu não vou ter essa dúvida, eu acho. Eu acho que eu não vou ter. Espero que eu não tenha. Mano, é mentira. Eu abri duas Lucky Block. E as duas veio a Equipo Rocket seguido, mano. Nossa. Nossa, olha isso. E a Jessie está aqui tentando me roubar. Pronto, eu derrotei eles. Ah, não, não. Três Lucky Block que veio a Equipo Rocket, velho. Tá, aqui eu pego. Nada. Vai vir outra Equipo Rocket. Quer ver, galera? Vai vir outra Equipo... Uh, não vi outra Equipo Rocket, mas viu algo muito legal, cara. Bom, de Ultra Beast eu estou bem. Só falo isso, tá? Eu estou ótimo. De Ultra Beast eu estou muito bem, meu amigo. Eu vou ter um time aqui, mano, para dar e vender, mano, de pokémon. Uh, outra Ultra Beast aqui. Eu vou poder escolher a Naturi. Vai ser a melhor Naturi, pá. Beleza, aqui não tem nada. Bom, talvez o que eu vou fazer... Não tem regra sobre isso, então eu vou fazer isso, cara. Bom, ninguém falou que eu faço as regras. Ah, eu subi em cima do meu pokémon, então eu não voando. Ah, eu vou ir mais rápido? É, eu vou ir mais rápido, porque eu vou ficar correndo aí que nem um bobo. Vou ficar cansando. É, eu tenho um pokémon que voa. Não tem por que eu ficar aí que nem um bobo correndo. Beleza, cheguei aqui bem de boa. Nossa, Silva lá. Ah, não. Você perdeu alguma coisa muito boa? Não, cara. Não perdeu mesmo? Ai, cara, se trampa. Ah, bati no cavalo sem querer. Beleza, eu tô nas últimas pokémon. Nossa, quanta feromosa eu peguei, viu? Meu amigo, eu tenho muita feromosa. Ô, feromosa é o que eu mais tenho. Não, 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 não. Beleza. Consegui derrota de boa. Nossa, Shucketree também. Cara, já cansei de pegar Shucketree, mano. É sério, eu vou poder escolher, mano. Vou criar um pokémon muito bom. Uh, Naganadel. Peguei. Ih, é. Mano, eu acabei as minhas Lucky Pxamon. Só falta... Eu acertar lá... Acerto! Nossa, de primeira. Mitei. Mitei, cara. Nossa, eu mitei muito. Bom, a única coisa que falta, eu vou ter que esperar você terminar o seu caminho. Você terminou? Sério? Ah, óbvio, né, cara? Ô, depois você empresta o celular, que pior que te roubou o meu e eu tô sem nenhum. Cara, eu empresto, relaxa. Deixa eu só usar aqui rapidão. Não, é. Monta o seu time primeiro e depois eu monto o meu. Prontinho, meu amigão. Vamos aí, ó. Nossa, finalmente, cara. Muito obrigado. Demorou um século. Enquanto você arruma o seu time, eu já arrumo meus ataques. É, isso é bom. Uh, mano, eu tenho muito pokémon bom pra usar. Eu tô até confuso. Cara, meus pokémon tá sinistro. Eu montei minha equipe já, só falta arrumar os ataques. É, eu montei minha equipe, tá legal. Eu também montei a minha, só tô terminando de colocar o último ataque e ainda eu tinha um pokémon aqui. Você acredita que a Equipe Rock te roubou o meu regilek e não devolveu? Percebi agora. Não devolveu, acho que você não deve ter derrotado, tipo, finalizado eles no Void. Nossa, eles pegaram o meu regilek. Bom, vou mudar os ataques aqui do meu pokémon e vou na sorte, cara. Eu tô pronto já. Esse aqui é ataque special, se bem que ele não tá com muito ataque special. Vou ter que colocar esse. Ah, esse daqui é legal. Esse aqui com certeza é ataque special, então óbvio que vai ter que ter um Thunderbolt. Ele já tá com ingrain também, então tá bom, é. Ele daqui tá legal. Minha feromosa vai ser ataque físico, então vamos arrumar a feromosa. É, esse daqui pode ser bom. Ah, esse daqui com certeza vai ser ataque special também. Nossa, eu vou ser muito chato com esse daqui. Bom, esse com certeza é special, porque ele veio perfeito. É, mas os ataques não tá tão perfeito assim, não. Bom, tá safe. E agora eu tô no meu último pokémon, que é, vai ser físico, né? Não tem o que falar, então vamos colocar ataque físico aqui nele. Ah, mentira que não tem nenhum ataque. Nossa, agora me complicou. Ah, tem ataque sim, veio com ataque jabon. Bom, tô pronto. Finalmente, né? Meu Deus, já tava criando o T aqui embaixo do braço. Eu demorei um pouco, mas vamos fazer assim. Você escolhe um slot, e o slot que a gente escolher vai ser o slot que vamos batalhar. Tipo, se eu falar slot 4, eu vou ter que colocar meu pokémon 4. Vamos fazer isso? Tá bom, então eu começo? É, você escolhe o seu slot. Tá, slot 4, então. Então todo mundo tem que começar com o slot 4. Beleza, tô aqui com o meu. Vai. Uh, um Kyurem. Coloca ele aí. Aê. Tá, um Kyurem, ele é do tipo dragão. Então primeiro eu vou fazer isso daqui. Ah, Celeste, então tá bom. Vamos ver o que você vai fazer. Ó, tá legal. Beleza. Nossa, cara. E agora eu vou tentar esse ataque aqui. Tá, eu vou testar um ataque aqui também. Uh. Nossa. Uh. Eu acho que agora não tem como mais não. Não, agora não tem como. Só se meu pokémon esquivou. Eu esquivei. Eu esquivei, cara. Vai, escolhe esse outro aí. Tá, Celeste lá. Uhum. Eu acho. Talvez desde... Feromosa. É, Feromosa vai levar meu pokémon. Cara, sabe o que eu perdi também, que eu lembrei agora? O quê? Meu Zacian. Nossa, o cara pegou um Zacian, cara. Aham, tá. Pra levar então, a Feromosa é lutador, inseto. Ganadéu. Acho que ela é lutador e inseto, né? Bom, o inseto tem fraqueza quanto ao voador. Vamos ver. Vamos ver se isso vai dar bom. Ai, cara. É, seu pokémon tem muito speed. Eu acho que eu errei. Uh, levei de primeira. Nossa, cara. É, mas eu tipo fraqueza. Eu sei mais ou menos o que fazer com ela, só que eu não tenho o pokémon. O que você vai fazer então? Cartana? Exatamente. Cartana é tipo metal. Vai. Eu acho que eu me lasquei, mas... Eu acho que não. Beleza. É, agora você se lascou. Não teve como. É, aí você não foi bem. Você tinha que ter um ataque tipo metal em mim. Mas calma. Calma, calma, calma. Eu acho que eu vou esquivar. Oxi, bro. Tão uma equipe rocket voando aqui no mapa? Que isso? Como assim, cara? Olha aí. Oxi. Cara, olha isso aqui. Eu tô todo bugado, velho. Eu não sei. Meu Deus. O cara todo folgado veio voando. Bom dia. Ai, cara. O que você tá fazendo aqui, Gabizolo? O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vim assistir essa batalha e eu vim fazer uma meia proposta aqui, entendeu? Não, pode falar, vai. O ganhador vai bater comigo e... Bom, eu tenho apenas um pokémon. Tá bom, vamos. E eu vou dar um prêmio pra quem ganha de mim. Olha que da hora. Ah, perfeito. Então vamos aí, Pukiter. Vamos terminar. Vai que eu já te levei vários pokémons. Vamos, vamos. Ah, bom, ela é do tipo... É, ela é do tipo metal. Eu acho que eu não vou dar muito dano. Eu acatei. Não, é. Tá certo. É, boa. GG. Tipo metal tem fraqueza contra lutador. E eu tenho um ataque do tipo lutador. Eu vou ter um speed maior. Espero levar. Feromosa. Uhum. Vamos ver. Vamos fazer um teste. Uh! A fraqueza do metal é lutador, né, cara? É. Nossa, eu só era uma defesa, porque isso aumentou a sua defesa, cara. Vai tomar agora. Ah, não vai. Ah, a feromosa é muito mais rápido que esse pokémon seu. Nossa. Tá, eu acho que eu não sei o que fazer aqui, não. Se você jogar o ataque certo, você me leva numa só. Talvez eu leve. Talvez mesmo. Vamos ver. É, levou, levou. Levou, levou. Eu vim preparado, creio. Leveu mesmo? Então toma o Thunderbolt aí. Vai. Então vai ficar ligeiro. Thunderbolt. É isso, não é mesmo? Uh! Vai tomar, vai tomar. Paralisado. Toma o Thunderbolt. Tá bom, você tá paralisado. Agora eu tiro aqui sua vida. Beleza, eu plantei raízes. Sua vida vem pra mim. Toma outro Thunderbolt. Calma, cara. Calma. Cara, você tá paralisado, velho. Você vai tomar outro Thunderbolt. Esse daí vai de base. E aí? Ah, o mesmo? Tá bom. Caraca, você vai com o mesmo, então? Beleza. Vamos ver se você usou os ataques bons nele, pelo menos, tá? Ó, ataque bom eu sei, eu sei, né? Mas... Peguei aqui sua vida. Aqui tá perfeito. Vamos usar esse ataque aqui. Cara, por que que não tá dando certo? Pronto. Por que você tá usando hipnose em mim? Não vai me dar dano. Só vai deixar eu meio doido. Talvez eu possa errar ataque. Vamos ver se isso aqui vai fazer alguma coisa. Nossa, é sério. Você já perdeu, velho. É sério. Eu fiquei com um, dois, três Pokémon. Eu fiquei com três Pokémon. Cara, eu acho que eu tive mais sorte. Você jogou bem dessa vez. Tá melhorando, mas a sorte você veio do meu lado, né, cara? Não, é. Você veio com um time mais preparado pra derrotar o meu, cara. Isso que eu tava sem meus Ascians. O que que foi isso? Não, olha isso aqui, cara. Tá gravando agora. Tá fazendo um podcast aí. Ah, tá gravando agora. Não, eu já tomei meu banho aqui. E, ô, Pouk, aproveita e toma banho, porque você tá ruim, hein, mano? E aí, Gabs? Você tem só um Pokémon só, né, Gabs? Um Pokémon. Então vamos aí. Coloca ele aí. Bora, bora. Pode tacar nele, ó. Nossa, que Pokémon é esse? Kartana level 100, mano. Cara, é complicado porque eu não sei os ataques dela, mano. Eu vim despreparado. Meu Deus. Você veio aqui na maior passada, mano. Óbvio, mano. Eu vou ganhar. Não, eu também acho que vai. Não, ganhar eu acho que não sei. Até porque é um Pokémon level 100. Mas vamos lá. Como eu não testei o de algo, eu vou testar o de algo aqui na Kartana. Eu sei que ela era, tipo... Eu não lembro. Nossa, Kartana. A minha Kartana é a Kartana perfeita, entendeu? É mesmo? É a perfeita, cara. Nossa, Kartana. Shriek Tree agora? É, eu acho que vai dar um daninho nessa Kartana aí. Level 100, velho. Nossa, Kartana. Mano, pelo menos a minha... Nossa, eu quis ser 30 levels acima, então eu não vou atacar primeiro, velho. Cara, a minha Kartana é literalmente perfeita, cara. Mano, vai ser impossível ganhar isso aqui, cara. O cara veio... É, o cara... Nossa, o cara veio com a Kartana. Nossa, cara. Essa Kartana... Você gostou? Mano, eu não gostei, cara. Mas eu posso fazer um Pokémon pra derrotar essa Kartana? Claro, mas eu vou te dar um presente mesmo assim. Qual presente? Cara, como você é o Homem-Aranha? Toma. Ah, sério você me deu um Aranha? Não, mas eu posso mesmo pegar um Pokémon perfeito? Pode tentar. Gabs, eu coloquei só um ataque no meu Pokémon e eu vou só com um. Pode ser? Ai, ai, crazy, velho. Pode tacar o Pokémon na minha Kartana, velho. Vou até fazer isso daqui. Pode mesmo? Tenta sorte, vai. Tenta sorte. Tá aí, ó. Vou com ele. Sem Mega Evoluir ainda. Pode ir? Mano, esse Blaze, que aí você acha que vai dar alguma coisa? Mano, eu não sei. Eu quero fazer um teste. Então toma. Oi? Calma, calma, calma. Remanche, remanche. Remanche, mais uma, mais uma, mais uma. Já? Tá aí, ó, tá aí, ó. Sem a Mega. Que Pokémon é esse, cara? Agora você vai tomar. Toma, então. Eu tive dó, mano. Não vou tomar. Toma aí, ó, você, ó. Mano, nem a pau que você desviou. Então toma. Então toma. Não, não. Um a um, um a um, um a um. Vamos mais uma? Ah, você vai querer perder de novo? Vai, vamos aí. Agora? Vamos lá. Tá, meu Pokémon não pode errar o ataque. Então toma. Beleza? É, 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 é. 2 a 1. Boa, Gabs. O que você tá virando aqui, cara? Equipe Rocket. Decolando de novo.